Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente vai para a aula que muita gente estava pedindo dentro do canal do Curso em Vídeo. Como hospedar o seu site. Porque olha só, deixa eu explicar uma coisa. A gente está criando há trinta e tantas aulas no seu site. Só que o seu site está dentro do seu computador. Então, tudo que você vai fazer, construir o seu HTML, vai ficar disponível aqui na sua máquina. Se você quiser mostrar esse seu site para alguém, você vai ter que ou gravar num pendrive e mostrar para a pessoa, mas ela vai ter acesso aos seus arquivos, ou então, você pode dar um endereço, que é o domínio. Você vai dar esse domínio e a pessoa vai poder acessar o seu site. Então, eu vou mostrar como é que se faz passo a passo a hospedagem de um site, como é que você coloca um site no ar. E eu vou indicar para isso a melhor empresa de hospedagem do Brasil, não podia ser diferente, a Hostnet. Então, nessa aula, nós não vamos nem utilizar o editor de texto. Nós vamos direto para o seu navegador e acessar o site www.hostnet.com.br A Hostnet é uma empresa de hospedagem de site. Porque o seu site precisa de um hotel, vamos utilizar esse termo. E quando eu digo o termo hotel, eu estou dizendo exatamente a ideia de um hotel. Você paga uma mensalidade e você tem um quarto dentro de um plano de hospedagem. Então, nós vamos ter um servidor só para a gente. A gente vai poder pegar todos os nossos arquivos que estão dentro do computador e jogar para esse servidor. E, diretamente, com o endereço do seu site, qualquer pessoa vai poder acessar os arquivos que você levou tanto tempo para construir. Então, segue aqui comigo que eu vou mostrar como é que cria um plano de hospedagem para você. Então, no site hostnet.com.br, você vai clicar em produtos. E na área de produtos, você pode escolher qualquer um dos planos. Basic Cloud, Premium Cloud e Private Cloud. O Basic Cloud é recomendado para usuários iniciantes que estão criando sites em HTML simples, como é o seu caso. Ou até mesmo para quem precisa de um site com PHP com poucas funcionalidades ainda. Eles são os planos mais em conta e utilizam um estilo de hospedagem compartilhada. O Premium Cloud é para quem necessita de um pouco mais de processamento, mas que ainda não pode investir tanto em um plano de serviço dedicado. O Private Cloud é o plano mais completo da hostnet. Nele, você vai poder configurar todo tipo de informações e todos os tipos de parâmetros. Para essa aula, eu vou exemplificar com o plano Basic Cloud, que é mais que suficiente para você que ainda está aprendendo. Vou clicar sobre Basic Cloud. E aqui você tem três tipos de plano. O Basic 1, que tem acesso somente a HTML. O Basic 2, que tem acesso a HTML e PHP. E o Basic 3, que é parecido com o Basic 2, mas que possui tráfego e espaço em disco ilimitados. No meu caso aqui, eu vou escolher o Basic 2, que é o mais vendido. Aqui, eu posso contratar o plano para pagamento mensal, que ficaria R$29,90 por mês. Mas eu também posso receber descontos aumentando a periodicidade trimestral, semestral, anual ou bianual. Eu vou escolher anual para eu ter 12% de desconto, vou pagar uma taxa de R$315,00 e vou ter meu site hospedado por um ano, sem me preocupar com pagamentos. E não se esqueça, optando pelo plano anual, eu tenho um desconto. Então, isso me facilita pensando a longo prazo. Mas se você não dispõe desse valor imediatamente, não tem problema nenhum. Você vai pagar o R$29,90 e por um ano, você ainda vai ganhar o domínio. Então, aqui, nós temos as informações técnicas. Se você quiser qualquer um desses, você pode clicar em saiba mais e você vai ter todas as informações sobre o plano. No meu caso aqui, eu tenho 25GB de transferência mensal, tenho disponível 500MB para uso, banco de dados de 50MB e muito mais. Escolha seu plano e clique em contratar esse plano. Logo em seguida, ele vai me perguntar, eu quero hospedar e ter o registro de domínio? Eu quero hospedar, mas eu já tenho o domínio? Ou eu quero registrar o domínio só? No meu caso aqui, eu quero hospedar e registrar o domínio. Caso você tenha qualquer dúvida sobre essas opções, você sempre tem vídeos logo abaixo das opções mais importantes. Esses vídeos foram produzidos por mim e tenta tirar todas as dúvidas para que você contrate o plano que mais se adequa às suas necessidades. Logo em seguida, você vai informar o domínio. Aqui no meu caso, eu vou verificar a disponibilidade de um domínio que eu já vi anteriormente, que é o aulaemvideo.com.br. Escolhendo aulaemvideo.com.br, eu vou verificar que esse domínio está disponível. No meu caso aqui, o .com, por exemplo, não está disponível. Ele já se encontra registrado. Mas o .com.br está disponível para mim. Mais uma vez, escolhendo o plano aqui, ele já aparece marcado aquele que nós já selecionamos. Mais uma vez, existe um vídeo para informar isso. Temos aqui o valor. E aqui, é muito importante. Você vai selecionar se você já tem uma conta na Hostnet ou se é a sua primeira contratação. No seu caso, se você não for um cliente Hostnet previamente cadastrado, você vai ter que preencher aquele formulário. É bem pequenininho, é bem rápido. No meu caso, eu já sou cliente cadastrado e eu vou utilizar o meu cadastro para isso. Mas é importante dizer que o próximo passo é exatamente igual para todo mundo. Você vai receber uma confirmação da sua assinatura. Então, no passo 3, você vai informar se você é um cliente novo ou já é um cliente cadastrado. Sendo um cliente novo, vai informar o seu nome ou razão social de uma empresa, o CPF ou CNPJ e dados de contato. E os dados do responsável técnico pelo site, que não necessariamente pode ser você. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma conta. Ele vai me pedir um e-mail e senha. Vou informar aqui. Clicando em buscar, nós vamos ver que a conta foi verificada com sucesso no meu caso aqui. No quarto passo, você vai escolher a forma de pagamento. Que pode ser cartão, boleto, cartão e boleto, cupom de desconto e boleto ou cupom de desconto e cartão. É importante deixar clara uma coisa aqui. Às vezes você está com uma certa pressa e você quer que seja liberado logo o seu domínio e sua hospedagem. A forma mais rápida de obter liberação é utilizando pagamento com cartão de crédito. No meu caso aqui, eu vou escolher boleto por uma questão pessoal. Mas se você precisa de velocidade, eu recomendo o cartão de crédito. Então, no meu caso aqui, vou selecionar o pagamento por boleto. E vou, mais uma vez, selecionar aqui que eu quero o pagamento anual. Algumas informações aqui vão lhe dar exatamente aquilo que falei. A ativação rápida é melhor com cartão de crédito. E o boleto bancário possui prazo de um dia útil para compensação. Por fim, você marca a opção, lia e aceita o contrato. E para evitar qualquer problema, vamos colocar mais uma vez o domínio. Aulaemvideo.com.br E o meu e-mail principal. Feito tudo isso, clique em Finalizar. Tendo tudo ocorrido satisfatoriamente, uma tela mostrará que um e-mail foi enviado para a sua caixa de mensagem. E é nesse e-mail que você vai ter as informações básicas de como efetuar o pagamento. No meu caso aqui, como eu escolhi boleto, nesse e-mail vai ter as informações de como imprimir o meu boleto. E aí, o próximo passo é aguardar a compensação do pagamento. Vamos voltar para o site principal da Hostnet, em hostnet.com.br Vou clicar em Painel de Controle, aqui no canto superior direito. Vou informar aqui o e-mail que acabei de cadastrar e a senha, clicar em Entrar. Depois que você efetuar o pagamento, seja por cartão de crédito, boleto, o que quer que seja, você vai ter acesso ao seu painel de controle da Hostnet. Eu vou mostrar pra você o segundo passo, logo assim que você efetuar o pagamento. No caso do cartão de crédito, fica disponível em algumas horas. No caso do boleto, em 24 horas após o pagamento. Então, após você efetuar o pagamento, você vai vir aqui em Painel de Controle, no site principal da Hostnet, vai digitar o seu e-mail e a sua senha que você colocou durante o cadastro, no passo anterior, e clicar em Entrar. Logo que você entrar no seu painel de controle, você vai ver algumas informações. O seu e-mail, no canto superior esquerdo. O seu domínio, no canto superior direito, que no meu caso, aula-em-video.com.br Caso você seja cliente que tenha mais de um domínio, ele vai aparecer com essa caixinha. Caso não, vai aparecer apenas escrito. Aqui você tem um aviso importante. O domínio participa da promoção de domínio grátis. Clique aqui e prossiga com a solicitação de registro. Vamos clicar sobre o link. Nessa próxima tela são três passos. Primeiro, você escolhe um contato, que foi aquele contato técnico que você digitou anteriormente. Caso você queira adicionar um novo, basta clicar aqui. Não é o recomendado. Uma entidade, que aqui vai aparecer um CPF. Você não está conseguindo ler por questões de segurança. E aqui você vai escolher qual domínio você quer registrar. No meu caso aqui, eu vou registrar o aula-em-video.com.br, que foi o domínio que eu escolhi. Clicando em criar, uma mensagem vai dizer que o meu pedido de registro de domínio foi concluído. E eu quero fazer aqui uma observação. A liberação de domínios não depende da empresa de hospedagem que você contrata. Então, por exemplo, aqui eu estou contratando a Hostnet. A liberação do domínio não depende da Hostnet, e sim de um outro órgão, que é o registro.br. O que a Hostnet faz é apenas facilitar o seu acesso, apenas com poucos cliques, já foi solicitado o seu domínio. Isso evita que você entre no site do registro.br, faça uma solicitação, configure DNS, coisas que são um pouco complicadas. A Hostnet facilita isso. Você simplesmente clicou ali, escolheu quem é o responsável técnico, e a empresa vai cuidar disso tudo. O que você tem que fazer é apenas uma coisa muito simples, aguardar. A liberação de domínios, como eu disse, não depende da Hostnet. O tempo que a empresa pede que você deve aguardar para a liberação total do seu domínio, é de até 24 horas. E eu disse até 24 horas. Isso pode acontecer em 3, 4, 5 horas. Mas o que se pede é que você aguarde 24 horas antes de entrar em contato, dizendo que o seu domínio não está funcionando. Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora, é aguardar. Já fizemos o cadastro, já efetuamos o pagamento, já solicitamos a liberação do domínio. Eu vou fazer um corte agora nessa aula, e saiba que desse tempo em que eu gravei para você, eu tive que esperar algumas horas, para que o registro.br liberasse o meu domínio, para que eu continuasse a aula para você. E graças ao milagre da edição, você nem vai perceber se o tempo passar. Mas saiba que na vida real, você vai ter que esperar um pouquinho. Passado um tempo, vamos tentar acessar o site aqui, no domínio que eu comprei, que foi o aulaemvideo.com.br. Então, acessando aqui, www.aulaemvideo.com.br, você vai ver que ele coloca um site genérico, com informações valiosíssimas para você colocar o seu site no ar. Então, tem vários tutoriais. A dica que eu dou, sempre, acessa wiki.hostnet.com.br. Vindo aqui, na área de tutoriais, você clica em aplicativos, você vai ver tutoriais que estão sendo criados há anos por mim, por toda a equipe de produção de conteúdo da Hostnet. Então, tem muita informação aqui. Mas o fato é que a gente quer colocar o nosso site no ar, nesse plano de hospedagem. E o próximo passo agora, é entrar no seu painel de controle, e liberar o seu servidor FTP, para que a gente possa começar a enviar arquivo para lá, diretamente para o seu site, para colocar os seus arquivos que a gente criou durante esse curso todo no ar. Então, vamos acessar hostnet.com.br, e na tela principal, clique em painel de controle. No painel de controle, você vai digitar mais uma vez e-mail e senha, clicar em entrar. Esse e-mail e essa senha, foram os que foram cadastrados durante o seu processo, no início dessa aula. E na tela principal do painel de controle, você vai clicar em conta e alterar senhas. Nessa área de alteração de senhas, nós vamos selecionar senha do FTP, vai escolher o domínio. No nosso caso aqui, é o nosso domínio. Vamos deixar o acesso aberto para o FTP, para a gente poder enviar os arquivos. E vamos digitar uma senha. Digitada a senha, nós vamos digita-la novamente. Recomendo que você tente pelo menos um nível de segurança razoável na sua senha. Isso é automático, conforme você digita. Feito isso, vamos clicar em alterar. E a senha foi alterada com sucesso. E a partir de agora, você já pode acessar o seu servidor, através do protocolo FTP, que é File Transfer Protocol. Que é o protocolo que permite a transferência de arquivos entre a sua máquina e o seu servidor. Para fazer essa transferência, existem várias ferramentas. Eu recomendo sempre o FileZilla, que nós vamos baixar agora e instalar na sua máquina. O FileZilla é um software gratuito. Basta que você procure por FileZilla. em qualquer mecanismo de busca, no Google, por exemplo. Aqui, o site é FileZillaProject.org. Aqui nesse site, basta que você baixe o cliente do FileZilla. Existe para todas as plataformas. Então, se você utiliza Windows, se você utiliza Mac ou se você utiliza Linux, todas as plataformas vão estar disponíveis. No meu caso aqui, como eu estou utilizando o MacOS, ele já me dá o download direto. Então, basta que você baixe o arquivo, instale o FileZilla e ele já estará na sua máquina. No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado. Então, eu vou abrir o FileZilla e nessa tela, nós vamos colocar os dados sobre o nosso host. No meu caso aqui, o host é o endereço do meu site sem o www, é o domínio. Meu site é o aulaemvideo.com.br. Meu username é o núcleo do meu domínio. No meu caso, aulaemvideo. Essas informações de FTP foram todas enviadas para você por e-mail, assim que você fez o cadastro. Vamos colocar a senha que acabamos de digitar na tela de configuração de senhas do FTP. Vamos clicar em Quick Connect. A partir de agora, do lado esquerdo eu tenho os arquivos do meu computador e do lado direito eu tenho os arquivos do meu servidor. Vamos abrir a pasta www do meu servidor e esse aqui é o meu site principal. Esse arquivo index é o arquivo que a gente estava vendo anteriormente quando acessávamos o site. Aulaemvideo.com.br. É o index normal. Se você quiser essas informações guardar para mais tarde, a gente pode renomear esse arquivo. Clicando com o botão direito, clicando em Rename, vamos colocar como, por exemplo, index2. Isso vai fazer com que o arquivo não seja perdido. A partir de agora, nós vamos procurar os arquivos do seu site. Então, eu vou procurar aqui do lado direito. Eu tenho o curso de HTML, tenho a pasta Google Glass, onde eu tenho os meus arquivos. Então, aqui, o que eu vou fazer é selecionar a pasta, da pasta CSS, no meu caso, até o specs.html e, de maneira simples, arrastar da esquerda para a direita. Se você olhar aqui embaixo, o upload já está acontecendo de todos os arquivos. Você vai ter que aguardar alguns momentos até que esse upload aconteça por completo. O que está acontecendo aqui é muito simples de entender. Eu estou pegando os arquivos que você estava construindo durante todas as aulas, durante o curso. Agora, eles já estão bonitinhos, já estão arrumados. Então, eu vou pegar todos esses arquivos e jogar para o meu servidor. A partir de agora, para qualquer pessoa que eu queira mostrar no meu site, basta que eu coloque lá, aulaemvideo.com.br que é o endereço do meu caso, que foi o domínio que eu comprei. O domínio que você criar, o domínio que você escolher, vai ser o domínio que será utilizado para deixar disponível o seu site. O processo de upload vai ser rápido ou não. Isso vai depender da quantidade de arquivos que você está enviando. No nosso caso aqui, nós temos aproximadamente 30 a 40 MB para fazer upload. Então, ele vai demorar um bocadinho a mais. Mas, depois do processo de upload, você já pode acessar o site direto. O importante é o seguinte, você tem a pasta www no seu servidor. Qualquer índex que esteja dentro da pasta www vai ser o seu arquivo de índice principal. Se você transferisse, por exemplo, eu tenho a pasta aqui, Google Glass. Se eu pegasse a pasta Google Glass e arrastasse para o servidor, o meu endereço do site seria aulainvideo.com.br barra Google Glass. E aí ele abriria o arquivo índex. Então, tudo que estiver dentro da pasta www do seu servidor, ele vai procurar o arquivo índex.html e será aberto automaticamente, bastando digitar o domínio no endereço do seu navegador. Terminado o processo de upload, então esse era o meu antigo índex, vamos atualizar o meu domínio aulainvideo.com.br e você vai ver que o site já está aqui disponível. A partir de agora, nós temos o site hospedado, com as mídias, com o vídeo, tudo direitinho. Vamos ver aqui a página de especificações. Ok. A área de fotos. Tudo isso vindo diretamente do servidor. Vocês estão vendo aqui ao vivo como é que o servidor está bem rápido. Parte de multimídia, também sendo carregada. Fale conosco. O formulário, que nós ainda não terminamos, falta a última aula agora, mas o site já está totalmente no ar e funcionando perfeitamente. No meu caso aqui, ó, meu índex 2, como eu tinha renomeado o meu arquivo, meu índex 2 é aquele site com algumas referências aos tutoriais. Eu recomendo que você mantenha esse arquivo lá. Vou exemplificar, criando uma pasta. Vamos voltar ao FileZilla. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, vou clicar com o botão direito, Create Directory. Vou colocar um diretório Tutoriais. Vou pegar esse meu arquivo índex 2, vou mover para a minha área de tutoriais. Basta eu arrastar, assim como você faz com seus arquivos no computador. Agora eu tenho o arquivo índex 2 dentro de tutoriais. Se eu atualizar aqui, ele vai dar erro. Eu não tenho mais o índex 2, porque ele agora está dentro da pasta Tutoriais. Agora ele está funcionando corretamente. E o meu arquivo de tutoriais está guardado no lugar seguro dentro do meu servidor e pronto para qualquer pessoa visitar, porque agora eu tenho o site aulaemvideo.com.br onde está tudo disponibilizado para quem quiser acessar. Viu como é simples? Então, hospedar um site não tem nenhum mistério. É simplesmente você ter um domínio, você ter um espaço para hospedar e utilizar uma ferramenta FTP para tirar os seus arquivos da sua máquina e jogar no servidor. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido tiradas. Mas, a qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Hostnet para tirar qualquer dúvida em relação à hospedagem. acessa lá www.hostnet.com.br vai na sessão de atendimento, abre um chat e conversa com a galera lá, porque eles têm todas as informações para você poder virar cliente e poder hospedar. Vocês viram, o servidor é super rápido. A gente ainda tem e-mail, tem tudo mais. Você tem muito mais que você pode utilizar dentro do seu site. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi bastante extensa também. Na próxima aula, a gente dá continuidade e finalização ao curso. A próxima aula é a última aula do curso de HTML5, onde a gente vai terminar de colocar o formulário para funcionar com os campos finais lá, na coisa da compra, um JavaScript rapidinho, para poder deixar tudo pronto para que você termine esse curso feliz, satisfeito. Todas as semanas nós tivemos aula, não falhamos uma semana. Então, durante carnaval, durante natal, tudo, tudo, todas as semanas, nós tivemos aula aqui para vocês. Então, o mínimo que você pode fazer é compartilhar essa ideia, dar um joinha no vídeo, assinar o canal. Então, clicando aqui, você assina o canal e tem todas as informações. O próximo curso já está sendo gravado, é surpresa por enquanto, mas o próximo curso já está sendo gravado, já gravei algumas aulas, inclusive nessa estrutura nova. Se você perceber, a estrutura do estúdio está mudando, aos poucos. Então, a gente está investindo para poder ter a qualidade que você merece em um curso gratuito. Não é porque é gratuito, porque tem que ser ruim. Clicando aqui, você vai ter acesso a todo o curso. Então, a gente está na penúltima aula. Se você está chegando agora, clicando aqui, você vai ter acesso desde a primeira aula, a aula zero, até a aula 36, que é a última aula que sai na semana que vem. Então, mais uma vez, eu queria pedir, compartilha, colabora, cara. Assina lá, curte a gente. A gente está no www.cursoemvideo.com A gente está no facebook.com barra cursos em vídeo. Então, a gente tem uma série de formas de entrar em comunicação com vocês, e vocês entrarem em comunicação com a gente. A gente não consegue responder todas as perguntas. Acreditem, é muita mensagem por dia. A gente tem uma equipe, a gente está tentando responder o mais rápido possível, mas fica um pouquinho complicado. Peço a paciência de vocês. Mas entre em contato com a gente, mesmo que seja, pô, obrigado, você me ajudou pra caramba. Isso está sendo guardado no nosso coração, isso está sendo mostrado para os nossos próximos patrocinadores, dos próximos cursos. Então, isso a gente ajuda bastante. Então, todas as aulas que você assistir, vai lá e dá o joinha. Todas as aulas que você assistir, vai lá no seu facebook e compartilha. Olha só, galera, olha aqui o curso e tal. Compartilha a playlist. Ajuda. Ajuda o curso a crescer e ganhar o mundo inteiro como já está ganhando. A gente já recebeu mensagem de Angola, já recebemos mensagem da Argentina. Isso é muito legal pra gente. Mais uma vez, um grande abraço. Na próxima aula, a última aula, é a aula de despedida do curso de HTML5, mas vocês não vão se despedir de mim, não, porque o outro curso já vai entrar logo em seguida na próxima semana. Um grande abraço, bons estudos, estude sempre e até a próxima. Vai, tio. Aí faz aquele reloginho assim, tenta fazer um efeito de relógio o tempo passando. Se f*** aí. Ah, eu sou doente. Bem, agora que você já efetuou... Bem, bem, agora que você já solicitou... Bem, agora que você... Bem, agora que você efetuou... O meu... Ha, 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 ha. Lepo, lepo. A música não sai da cabeça, maldita. E aí,